Nesta edição do seu Jornal Paracatu Rural, vamos conferir as notícias do mercado do trigo. Trigo está pressionado com a volta da farinha para as indústrias, retomando a venda maior com auxílio emergencial. Você vai conferir em instantes. Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. Pesquise por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Pode também cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Eu volto em instantes com as notícias do mercado do trigo. Mercado Agrícola É sempre um prazer estar aqui com você no Paracatu Rural. Eu sou Francis de Oliveira. Vamos então conferir as notícias do trigo. O mercado do trigo, segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, está pressionado com a volta da farinha para as indústrias, retomando a venda maior com o auxílio emergencial. Mas ainda tem pouca pressão de venda. Por isso, as cotações estão firmes. No mercado do trigo, seguimos aí com o trigo pressionado. A volta das indústrias, as vendas da farinha, o varejo começando a vender mais farinha, vender macarrão, biscoitos, bolachas, em função do auxílio emergencial que está ajudando. E o trigo vai se mantendo firme, R$ 1.550, R$ 1.600 a tonelada para o sul. Trigo da nova safra na exportação de novembro, dezembro, R$ 1.300, R$ 1.350 nos portos. Mas pouca pressão de venda. O produtor está vendendo pouco trigo nesse momento. E com isso, as cotações seguem firmes. E os moinhos, aos poucos, devendo voltar às reposições. Eles estavam meio lentos. Estavam com dificuldade de vender a farinha nas últimas semanas. Agora começam a sentir a retomada dos negócios que devem evoluir nessas próximas semanas e dar fôlego para o movimento do trigo na boca do plantio, que já vai começar a andar nos próximos dias. E tudo nos aponta que vamos ter um avanço na área plantada, uns 15% frente ao ano passado. Então, trigo também favorável ao produtor nesse momento, porque as cotações externas seguem lá nos patamares altos, nos maiores níveis em oito anos. Os trigos acima de 7,50 dólares por bucho lá em Chicago. Ainda de olho aí, alguns apostos que possam bater os oito dólares em função das grandes perdas da safra americana devido ao clima. Bastante desfavorável na safra americana, clima desfavorável no leste europeu, problemas com a safra da Rússia, problemas com a safra da Ucrânia, demais países do leste europeu perdendo. Tudo isso trazendo pressão positiva sobre o trigo no mercado internacional. Para Caturral vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho, cadastre-se também no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. Pesquise por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Acompanhe o nosso trabalho e também compartilhe nas suas redes sociais. Se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá você, além de conferir as notícias, também vai poder acompanhar o dólar em tempo real, a variação durante o dia do dólar. Beleza? Paracatu Rural é apresentado ao vivo na rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, pode acompanhar ao vivo pelo rádio. Se não, pode também acompanhar pelo Rádios Net. E o Paracatu Rural está na antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Sou o Francis de Oliveira, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, compartilhe aí nas suas redes sociais o nosso conteúdo. E a gente volta aí em uma outra oportunidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural